Começo de jogo aí promissor, hein? Promissor. É esse Flamengo que a gente quer ver. Com Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta próximos ali. Pênalti, mas com uma jogada que mostra pra gente. Esse é o Flamengo. É início de jogo. A gente não sabe se o Flamengo vai jogar o jogo inteiro assim. Mas é pênalti pro Flamengo. E olha... É Gabigol, né? Se tem Gabigol, é gol, né? Pênalti com Gabigol é gol, né? Vambora. Vambora, Gabi. Vambora. Vai bater, vai bater. Batei, Gabigol. Gabigol e Herreira. Herreira e Gabigol. Gabigol autorizado com rebatei. É gol, Zucca! É gol, é gol, é gol, é gol. É gol! Pênalti pro Gabigol é gol! Vamos, Flamengo. Vamos recuperar. Vamos mudar! Até o Ribeiro voltou a jogar bola. Até o Ribeiro voltou a jogar bola. Gol do Flamengo 2x0. Everton Ribeiro de fora da área. Mas que jogada! Que tapa do Arrascaeta! Que beleza, cara! Já era pra ter saído o segundo gol na cabeçada do Bruno Henrique. A bola do Arrascaeta foi fenomenal. Aí passou do Arrasca depois ali, né? Mas quase que uma jogada de corpo dele sem querer ali, né? Será que foi por querer? Eu acho que foi sem querer. Aí sobrou pro Everton Ribeiro e ele não perdoou. Retornou, Ribeiro. É assim que a gente quer o nosso Flamengo, cara. Com a turma da frente ali jogando bem, finalizando bem. 2x0 aos 26 minutos do primeiro tempo. Como eu falava já no meu primeiro vídeo. Promissor esse Flamengo do jeito que tá hoje. Sem invenção. Sem essa de Professor Pardal. Fazendo o feijão com arroz. O Flamengo sabe jogar é desse jeito. É, o Flamengo dominou, né? Como o narrador falou amplamente. Fez 2x0. Teve chance de tá ganhando de 3 ou 4. Mas o jogo tá aberto, né? O jogo tá aberto. 2x1. Agora, o gol deles foi genialidade, né? Do atacante. Deu a bola de calcanhar ali no meio do Arão e do Felipe Luiz. E um chutaço do Fertoli. Não tem também como julgar nem o Santos e nem ninguém ali na zaga. A bola sai de um calcanhar ali. Que é genialidade do ataque. Agora, Flamengo bem. João Gomes muito bem na partida. Espetacular. Sempre, né? Sempre. Bom a gente registrar que o Everton Ribeiro jogando no lugar certo. Jogando bem. O Bruno Henrique próximo do Gabigol. Arrascaeta também muito bem na partida. Flamengo teve um excelente futebol no primeiro tempo. Teve tudo pra fazer o 3 ou 4. Ganhar de 3 ou 4 a 0 já no primeiro tempo. Acabou sendo castigado com esse gol. Mais um do Ribeiro. Ele voltou. Ele voltou. Começou lá no Thiago Maia, hein? Thiago Maia recuperou a bola. Participação dos jogadores do meio de campo do Flamengo. Sobrou pro Ribeiro. O Ribeiro colocou no contrapé do goleiro ali. Que beleza. Ó, o Ribeiro deu no Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou no Ribeiro. E ele deu ali quase que embaixo das pernas do goleiro, né? No contrapé do goleiro ali, ó. Que beleza. 3 a 1, Mengão. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. O Flamengo... Ó, porra. Uma jogada de triangulação. Que tava faltando ao Flamengo, cara. O Flamengo hoje conseguindo fazer essas jogadas importantes. Né? Sensacional. Sensacional. Ribeiro. Torcendo pela sua recuperação. Dois gols importantíssimos pra essa volta por cima do Everton Ribeiro. Bora, Mengão! Finalzinho de jogo aí, né? Do Flamengo na Libertadores. Um jogo importante contra a equipe argentina. Por mais que não seja uma equipe que se destaque muito no Campeonato Argentino nesse momento. Mas é uma equipe argentina. O Flamengo vencendo aí por 3 a 1. Uma vitória muito importante pra assumir a liderança e também pra acalmar os ânimos. Tanto do torcedor, né? Quanto da gente, né? Também que tá sempre aqui comentando. Quanto também dos próprios, né? Dirigentes, jogadores, do próprio técnico. Dar uma acalmada, né? Botar ordem na casa. Ajeitar o que tem que ajeitar. A gente percebe alguns progressos já no time. O elo fraco fica com o Rodinei, né? Que realmente muito mal na partida. Errando tudo que tentou. Inclusive defensivamente também errando. O Pedro, eu achei que entrou muito bem, né? Eu não comentei do Pedro aqui ainda. Eu achei que o Pedro entrou muito bem. Uma pena ele não ter tido o gol dele. Fez uma grande jogada, mas vamos pra frente.